Senhor presidente, colegas, deputados, público que nos assiste, subo hoje na tribuna dessa casa para fazer uma denúncia. Os comunistas, o debate ideológico que muitas das vezes a gente acha que está distante, ele está infiltrado dentro do governo, está tendo fortes atuações, nós voltamos a ver invasões de terra, fortalecimento de grupos como o MST, como as federações, os sindicatos, como o CIMI patrocinando invasões indígenas, eles voltaram e voltaram com força. Resta saber quem é que está dando guarida para esse pessoal, resta saber quem é que está permitindo que esse pessoal se fortaleça. Hoje, ex-parlamentar, deputada Mara Caseiro, viu um post, uma matéria da Secretaria de Estado e Educação. E esses dias esse parlamentar ouviu uma crítica ao governo de que teria um primeiro-ministro. Mas eu acredito que não é um primeiro-ministro só, não. São vários primeiros-ministros tentando tomar o controle, tentando assumir o poder. E falta um governador dar o direcionamento do que ele quer, na área política, na sua gestão, no controle ideológico. Vejam que ontem, deputado Rafael Tavares, o líder do governo orientou o voto favorável ao projeto das fake news. O que quero dizer para mim é que o apoio do governo ao projeto do PT foi incondicional. E hoje, deputado Rafael Tavares, eu me deparo com essa publicação da Secretaria Estadual de Educação, dizendo, e eu vou pedir as escusas e as vênias, deputado Rafael Tavares, para ler, docentes que atuem em turmas do quinto ao nono ano da rede, fiquem ligados, estão abertas as inscrições para edição voluntária, inscrição voluntária do programa Câmara Mirim, que simula o processo legislativo. Para se inscrever, o professor deve enviar um texto de até 40 linhas com o tema. Como a educação para a democracia pode colaborar para que evitem os atos violentos do 8 de janeiro? Quer dizer, um puro conteúdo ideológico incentivando uma narrativa que não está fechada, deputado Rafael Tavares. Nós temos uma CPMI. O governador Eduardo Riedel não pode permitir que a Secretaria de Educação promova uma adesão voluntária, um debate ideológico, construindo uma narrativa para a esquerda, que a própria esquerda, na Câmara Federal e no Senado, impede a investigação. Quer dizer, como é que eles que defendem tanto a comunidade científica, acadêmica, nós temos muitas coisas para ver lá, além das imagens que vazaram, não foram apuradas ainda. Mas, deputado Rafael Tavares, quando eu vejo isso aqui em um portal do Estado de Mato Grosso do Sul, apesar de ter noção de que isso deve ter sido copiado de algum lugar essa arte, é importante a gente ver esse desenho e entender que as mensagens falam. A composição de cores que foram escolhidas aqui dá destaque ao verde e amarelo a todo momento, inclusive o cabelo do menino, do personagem que foi escolhido, não está nem loiro, o cabelo é amarelo. Para dar o destaque para os patriotas, para as pessoas que estavam no Auschwitz brasileiro defendendo, atacando a implementação do comunismo no Brasil e no nosso Mato Grosso do Sul. E você vê que todos estão comemorando, menos o menininho branco, de olho azul, aqui na imagem, que segura uma plaquinha, plaquinha que antigamente era socorro, salve o meu país do comunismo, socorro Forças Armadas, socorro Brasil, socorro deputados. Agora a plaquinha foi substituída por inscreva-se, inscreva-se num projeto ideológico que vai ser implementado na Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, com o aval do senhor governador. Eu sei que, deputado Rafael Tavares, que essa imagem aqui, ela deve ter sido copiada do governo federal. Mas se você observar e olhar o professor, ele é muito semelhante, inclusive, ao professor Pedro Kemp. E se você observar mais ainda, a maneira como se veste esse professor, e aqui atribuo a uma coincidência, mas é exatamente como eu encontro o Pedro nos corredores da Assembleia quando nós não estamos em dias de sessão. Mas eu estou dizendo isso porque as cores, as roupas, elas constroem o discurso, elas constroem a persona. E quando o governador Eduardo Hiddle estava na condição de candidato, ele também escolheu as suas cores para ir lá pedir o apoio para o Jair Bolsonaro. Ele escolheu as cores azul da sua calça e verde da sua camisa e fez questão de erguer, porque o presidente Bolsonaro estava vestido de azul e ele de verde, nesse dia, para mandar uma clara mensagem ao seu público, ao público que ele pediu votos, ao público que foi para as ruas, ao público que viu crianças, senhoras idosas carregando Bíblia, sendo presas por exercerem o seu direito de liberdade de expressão. Do exercício pleno, a manifestação do pensamento crítico. Ontem, essa casa, com aval do governo, deputado Rafael Tavares, sofreu uma derrota. A votação da constitucionalidade do projeto das fake news, o deputado Pedro Kemp. E aí, aprofundando no debate, e eu conversava com vossa excelência antes da sessão, esse parlamentar estudou de novo a matéria constitucional e o que seriam os direitos de primeira, segunda e terceira geração, e o direito à liberdade de expressão, que debatemos ontem, o direito à liberdade de expressão é um direito de primeira geração, conquistado no século XVIII. Nós não estamos falando de um direito de segunda geração, onde existe um poder, dever do Estado interferir para garantir. Os direitos chamados de primeira geração na Carta Constitucional, eles proíbem, vedam uma interferência, uma atuação estatal, porque é inerente à própria Carta. É uma norma hipotética fundamental. Ontem, o jornalista Oswaldo Eustáquio, que está no Paraguai, asilado, fez uma live conosco, deputado Rafael Tavares, com a nossa querida Sol, Solange Jacques, e a gente debateu esse assunto, tocamos no nome de vossa excelência, no nome de diversos parlamentares, e foi uma pena eu não poder ter visto essa publicação ainda para mostrar o absurdo que a Secretaria de Estado e Educação está patrocinando. Mas é uma doutrinação dentro das escolas. Eu tenho certeza que, no momento que o Eduardo Hiddle, nosso governador, foi pedir o apoio ao presidente Bolsonaro por dizer que confiava, compartilhava dos mesmos princípios e ideias para o Estado de Mato Grosso do Sul, ele não falou para o Bolsonaro e para quem o elegeu que ele ia permitir esse tipo de interferência, de debate ideológico nas escolas. E vejam, esse parlamentar é a favor do incentivo ao debate, mas a construção das narrativas tem que ter os dois lados. Essa é a preocupação de vossa excelência quando ontem colocou a sua defesa sobre o projeto das fake news do deputado do PT. Eu entendo e acredito que essa casa deva fazer uma reflexão muito importante. através dessa denúncia, eu estou oficiando a Secretaria de Estado e Educação para retirar essa imagem e para... Eu não posso interferir na gestão, mas para garantir que não vai haver a implementação de uma linha ideológica dentro das escolas, que é o que eles querem dominar. Eu apenas quero garantir, deputado Antônio Vaz, que a gente tenha a possibilidade do debate e que cada um escolha a linha que quer atuar. Você mostrar uma imagem dessa, que o próprio governador escolheu o seu marketing, a sua comunicação para vestir verde. Por que o governador Eduardo Riedel, ao pedir o voto do presidente Bolsonaro em campanha, não saiu vestindo vermelho? Porque ele quis dizer que ele não implementaria no Mato Grosso do Sul o comunismo e algum primeiro ministro dele, como já foi cunhado essa expressão, está cuidando disso no lugar. Então é hora do governador chamar a sua responsabilidade e acabar com esse tipo de interferência indevida. Lá na Agraer, nós temos indicados do Partido dos Trabalhadores, um órgão que sempre foi técnico, um órgão, deputada Mara Caseiro, que tem todo o controle, todo o mapa das terras indígenas, devolutas, chamadas os excessos, e que essas terras estão sendo pauta de reivindicação de movimentos financiados por comunistas, sabidos e conhecidos. Veio aqui denúncia. Isso está acontecendo por quê? Porque o governador Eduardo Riedel está permitindo primeiros ministros implementarem a ideologia, a linha ideológica de esquerda no seu governo. Concedo a parte ao deputado Rafael Tavares. Obrigado, deputado João Henrique. Bom dia a todos. Quero fazer só um comentário em cima disso. Se caso esse projeto das fake news ser passado, eu acho que a gente pode encaixar o governador Eduardo Riedel em fake news retroativa. Porque uma vez que ele falou que era conservador, que era de direita, e o que nós estamos vendo no governo do Mato Grosso do Sul hoje é um posicionamento completamente diferente. Como a vossa excelência bem disse, o PT tem espaço no governo e semana retrasada, se eu não me engano, na semana retrasada, foi nomeado o ex-candidato ao governo do PSOL, o Adonis. Qual que é o critério que o Eduardo Riedel usou para colocar o Adonis no governo e, para piorar, deputado João Henrique, na Secretaria de Educação? Inclusive, nós estamos encaminhando o requerimento para essa casa aqui, para o governador explicar qual que é o critério utilizado para colocar o Adonis na Secretaria de Educação. um pessoalista. Então, esse questionamento de vossa excelência é muito importante. Eu vejo que o povo sul-mato-grossense foi enganado quando esperava um governador de direito, um governador conservador, e nós estamos vendo isso aí dentro das escolas do Mato Grosso do Sul. E, novamente, eu venho chamar a atenção para isso. Os nossos alunos mal sabem ler e escrever e ficam tentando colocar ideologia dentro de sala de aula. Isso é um absurdo. A escola, o professor, tem que ensinar português, matemática e parar de tentar ensinar outras coisas que acabam só atrapalhando o ensino das nossas crianças. Parabéns, deputado João Henrique, pelo questionamento. Conte comigo aqui para a gente sempre tentar proteger as nossas crianças do Mato Grosso do Sul e mostrar para a população que o governo do Estado não é de direita. Muito obrigado. Agradeço a parte de vossa excelência e concedo a parte ao brilhante deputado Antônio Vaz. Obrigado, deputado João Henrique. Parabéns-lo pelas palavras aí e por abraçar essa causa que nós vamos esperar o quê desse governo federal? Isso vai, eles vão tentar implantar, nobre deputado, em todas as escolas do país, do país. Quer dizer, uma grande maioria nas escolas já são de esquerda e vem trazendo esse tipo de coisa que só prejudica os alunos e só prejudica as pessoas. Então, eu não acredito que o nosso governador, que é uma pessoa conservadora, uma pessoa séria, no qual está fazendo aí um governo para o crescimento do nosso Estado, uma pessoa muito inteligente, eu não acredito que ele vai aceitar um tipo de coisa no nosso Estado. E tem que acabar com esse negócio de primeiro-ministro ficar mandando no Estado. Nós temos um governador sério, competente, e eu tenho a certeza que ele vai estar olhando para essa situação e não vai deixar acontecer esse tipo de coisa no nosso Estado. E dizer que o senhor pode contar comigo, nessa luta, tudo que for prejudicial às nossas crianças, ao nosso Estado, eu estarei abraçando a causa. Mas não acredito que o nosso governador vai deixar isso acontecer. Muito obrigado. Agradeço a fala de vossa excelência, deputado Antônio Vaz. E quero, ao incorporá-la, aumentar a potencialidade do nosso debate e do nosso discurso. Quando nós dizemos que não deve haver interferência nas escolas para nenhum tipo de linha e que deve ser ensinado nas escolas, como o deputado Rafael Tavares disse, matérias, conteúdo, ética, moral, filosofia, são elementos que vão dar base para que o aluno escolha o campo de atuação profissional que quer. São matérias que vão dar ao aluno condições de atingir o mercado de trabalho e ter o sucesso profissional e não ser dominado por linhas, por narrativas. E eu quero aprofundar, deputado Antônio Vaz, porque a gestão que é feita nas escolas hoje atrapalha o desenvolvimento das crianças. Você fala que há um problema de vacinação, há um problema de dispersão da dengue no Estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil. Sempre a solução dos legisladores, dos debates a nível nacional e estadual é o seguinte, então vamos implementar campanha nas escolas, para, vamos voltar para as escolas, levar campanhas, campanhas, projetos, botões. Você leva tanta coisa para as escolas públicas que está faltando para eles o conteúdo, está atrapalhando. A escola é um lugar de liberdade, de você dar os livros, de você dar as doutrinas, de você dar as ferramentas para que o aluno, para que ele possa aprender, para que ele possa evoluir, para que ele possa decidir quem e o que ele quer ser como profissional ao ingressar no mercado de trabalho. Então, apenas para reiterar, deputado Rafael Tavares, deputado Antônio Vaz, nós estamos fazendo aqui um requerimento ao governador Eduardo Hiddle, uma indicação, na verdade, para a técnica ficar perfeita e legislativamente correta, nós estamos fazendo uma indicação, tanto ao governador Eduardo Hiddle, quanto à Câmara Federal, para que possa corrigir esse tipo de distorção e conter a implementação do comunismo e das ferramentas de pesquisas adequadas nos programas que envolvem recursos públicos. Pasme, deputado Rafael Tavares. Eu senti a necessidade, ganhei a liminar, de frear a implementação, numa universidade estadual do Mato Grosso do Sul, de um curso que foi implementado, curso de golpe de Estado da presidente Dilma Rousseff. Isso foi uma tentativa de financiar, com recursos públicos, uma narrativa completamente sem nenhum embasamento científico. Porque, veja, ocorreu em 2016, em 2017 foi implementado. Com quantas biografias? Quantos livros foram publicados? Qual é a pesquisa? Quando você vai falar de Voltaire, nós estamos falando do século passado e retrasado, quando nós estamos construindo medicina, nós estamos falando de técnicas que foram desenvolvidas no século XVII. A advocacia, as obras de Montesquieu, de Rousseau, são obras consolidadas no tempo. Como que você, em um ano, implementa algo que não seja para criar um embate puramente ideológico, como a Secretaria de Estado e Educação está fazendo agora? Nós, sem a CPMI, sem uma reflexão dela, que veja-se, a narrativa pode ficar favorável para os dois lados, mas, sem uma investigação correta e adequada, você não pode colocar isso dentro das escolas públicas. Coloca nas privadas para vocês verem o que vai acontecer. Então, é esse tipo de debate, deputado Antônio Vaz, que a escola sem partido, que esse projeto importante, precisa voltar para essa casa para que a gente possa debater e garantir a liberdade sem qualquer tipo de intervenção e atuação estatal. Como no projeto inconstitucional de ontem, nós, infelizmente, permitimos passar numa votação apertada por 12 a 10. e eu espero que nós consigamos, em segunda votação, deputado Vaz, deputada Mara, a quem quero parabenizar, derrubar. Obrigado, presidente. Era a minha fala.